Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e em setembro nós teremos o Starfield que aí né, é o maior game que está pra lançar do Xbox esse ano e é um dos games maiores que está sendo candidato pra lançar aí, né, deste ano inclusive também é um jogo muito importante tanto pra Microsoft, tanto talvez ali pros fãs em geral da Bethesda e é um jogo que eu estou com uma boa expectativa pra ele e hoje nós tivemos o evento da Xbox Showcase que teve 40 minutos ali de demonstração e de informações sendo jogadas sobre Starfield e eu quero comentar um pouquinho sobre isso, fazer um breve resumo e também dar minha opinião sobre alguns aspectos que eu fico receoso com o jogo, tá, uma coisinha ali que ficou meio esquisita mas em geral minhas expectativas são até boas então antes de começar, não esqueça de deixar aquele seu likezão aí, se inscreve aí no canal, tá e não esqueça de conferir a nossa box lá de Eldering que vem vários produtos em uma caixa só inclusive uma action figure da Malenia, blusas sobre a Malenia, um tema sobre a Malenia de Eldering o primeiro link que tá aí também pra vocês então, né, o Starfield é um jogo criado pela Bethesda um jogo que tem o DNA da Bethesda, né, diferente do Fallout 76 que foi o seu último lançamento, assim, dessas franquias que foi ruim, mas não por ser um jogo de RPG da Bethesda, assim, porque ele tinha uma proposta diferente, né é um jogo mais como serviço, online ali, saiu bem zoadaço mas os jogos da Bethesda, no geral, padrão ali, nos jogos core da franquia como o próprio Skyrim, o Fallout 4, por exemplo são jogos que eu gosto bastante e o Starfield é dessa linha, dessa identidade de jogos, né Skyrim, Fallout, né, uma IP nova, futurista, entretanto o jogo, né, vai ter feature aí como modo primeira e terceira pessoa e diferente do Skyrim ali, que não funciona muito bem em terceira pessoa esse aqui, ele parece que teve o combate bem adaptado, sim pra funcionar em terceira pessoa, pelo que a gente pôde ver então, a questão aqui não é qual é melhor se é melhor jogar em terceira ou primeira pessoa e sim qual você gosta mais diferente do Skyrim, que o melhor em primeira pessoa não tem discussão, né por mais que você goste de jogar em terceira a forma mais otimizada de jogar em primeira como eu disse, o Starfield, ele é no estilão de jogos da Bethesda, né então a gente tem, sim, grupos de pessoas, né as conhecidas, tais, chamadas de factions ali por exemplo, né, tem o grupo ali de que ele descobriu o negócio alienígena um outro grupo que parece um pouco mais antagonista ali que se sente em dono da galáxia e a gente tem isso, né, no Fallout, no Skyrim que são grupos que geralmente dão sidequests enormes e você faz uma sidequests que às vezes não tem nada a ver com o outro mas é uma linha de história, às vezes melhor que a história principal a gente tem isso aqui, né, presente no Starfield como eles mencionaram, né, tem aquele DNA da Bethesda onde você tá fazendo uma quest e do nada você segue um outro caminho e você se vê envolto de um outro tipo de história outros acontecimentos, né então isso é padrão, isso é uma coisa que eu particularmente adoro nos jogos, é essa divisão, né e muitas vezes você vai tentar comprar a ideia da qual você se identifica mais, né como tinha no Fallout, por exemplo a Ray World, tinha os caras que eu odiava lá que era tipo a enclave do Fallout 3, né então assim, tem essas divisões e de opiniões e ideias diferentes e você pode seguir como isso daí vai afetar a final e etc, eu não sei tá, mas você tem essa linha de quests você tem os clássicos Companions você tem um robozinho chamado Vasco bom demais, o robozinho caindo pra caramba, né então você tem toda essa identidade da Bethesda que pra mim é o que importa muito pra esse jogo eles precisam ter essa identidade da Bethesda pra ser um jogo bom entretanto, é um jogo bem maior, obviamente né, um jogo em questão de conteúdo ali de coisas, de personagem, etc é um jogo que parece ser muito rico tanto que o jogo apresentou muito sobre árvores de habilidade são diversos tipos de habilidades e formas, né de você evoluir essas habilidades as arminhas, né é a maior variedade de arminhas de jogos da Bethesda, inclusive e uma grande variedade em questão de exploração espacial como customização do navio que parece ter algumas customizações bem criativas que você pode fazer e livre há também como customização de locais que você pode tipo assentamentos que você pode colocar em planetas então assim, é uma coisa que muito rica, aparentemente que dá pra você fazer no jogo e que foi bem ali construída, né e junto com isso nós temos o mundo do jogo, né que não é um mundo aberto e sim mais um universo e é aqui que a questão fica um pouco mais complicada pra mim e é onde eu fico um pouco receoso, tá por quê? beleza, o jogo ser ali um sistema planetário um sistema solar pra você explorar é bacana só que o jogo ele priorizou bastante a quantidade então são tipo mil planetas pra você explorar coisa pra chuchu e a questão é vai manter esta qualidade nos planetas? a gente conseguiu ver um pouco mais como é que funciona, né você tem as galáxias você tem ali o sistema solar você pode escolher tem planetas habitáveis e você consegue ver isso no menu já ali antes de você entrar no planeta pelo que eu entendi o que é legal né, então você já sabe o que você quer fazer naquele planeta você não entra as cegas nele então tem planetas que estão habitáveis com cidades e outros planetas que são desertos que é mais pra coletar recursos então assim desses mil planetas não são mil planetas cheios de coisas e cidades muitos desses planetas eu acredito que deve ser até mais que 50% com certeza é planeta deserto pra você explorar e pegar coisas, tá? mas você tem cidades bem grandes com personagens e etc, tá? então é um jogo assim que você vai navegar muito entre esses planetas e ao mesmo tempo nessas navegações você vai ter até combate ali fora, né? combate espacial que eu achei bem interessante por duas formas, né? primeiro, que você tem um combate espacial já é bacana é uma liberdade a mais do jogo afinal, um jogo espacial e segundo é a forma que você pode abordar essas naves, né? isso daí ficou bem interessante que você pode simplesmente destruir a nave e coletar os recursos ou você pode chegar e conseguir acessar essa nave e invadir essa nave com o seu personagem você ali enfrentar as pessoas a tripulação dentro dessa nave e você pegar coisas e recursos isso eu achei bem bacana como funciona no jogo mas a questão que eu fiquei receoso, assim é como isso vai funcionar pra que não se torne enjoativo ou muito vazio por exemplo eu vi a parte ali que eu acho que era da federação era uma cidade e que você via que tinha dois pontos no planeta ou seja provavelmente a gente tem duas cidades grandes no planeta e o resto aparentemente parece estar vazio então assim será que é interessante você ter mil planetas melhor você enxugar pra 300 200 planetas mas cidades que ficariam em outros planetas se juntassem só pra transformar em um planeta muito mais denso eu não sei se vai ter esse tipo de planeta no jogo tipo a terra a terra é um planeta super habitado com cheio de cidades será que a gente teria algo do tipo eu acho que não vai rolar isso né até porque não existem alienígenas esse é um dilema do jogo né tudo que tá aqui é colonização humana então ao princípio parece não existir um planeta como a terra aqui em questão de população então o que se resume são cidades esporádicas no planeta cidades que podem ser grandes mas o resto do planeta não é totalmente povoado e aí que eu fiquei um pouco receoso será que a gente vai ter muitos planetas vazios ali que a gente não vai ter tanta exploração e que vai ficar monótomo e aí vai entrar o que a Bethesda vai ter que saber fazer que é criar eventos criativos nesse planeta nem que sejam eventos aleatórios né mas se você tá andando pra um planeta parece sei lá um boss alguma coisa um evento específico uma área que eu sei que vai ter mas eu não sei quanto vai ser a quantidade por exemplo um acampamento ali de inimigos e tal isso vai depender muito do planeta e de como eles vão povoar esse planeta e outra coisa também é como eles vão transformar essa navegação pelo universo de uma forma mais harmônica porque é muito grande então se você conseguir viajar de forma muito rápida entre as cidades e tal sem muita burocracia eu acho que vai ser mais bacana do que toda vez que você for de ponto pra outro você ter muita burocracia pra viajar isso acaba tornando um pouco mais enjoativo talvez a exploração então assim em questão de quests conteúdo assim né diálogos o jogo parece ter muito parece que vai ser muito maior que o próprio Skyrim e eu não duvido da capacidade da Bethesda em criar ótimas histórias criar ótimas linhas de quests a questão é o quão isso tá espaçado em uma quantidade absurda de planetas sendo que poderia talvez ser mais denso e aí que eu quero ver mais como a Bethesda vai trabalhar nesta questão dos planetas né eu acredito que eventos e coisas acontecendo aleatórias e interessantes nesses planetas possam conseguir preencher essas lacunas talvez né mas a gente precisa ver como é que vai ser eu acho que esse aqui é o meu maior receio com o jogo tá mas em questão de identidade em questão do DNA do jogo tá tudo ali da Bethesda com algo muito maior né e isso me chamou muita atenção eu tô bem animado pra jogar este game e por último eu só quero comentar uma coisa que realmente eu não gostei foram as expressões faciais dos personagens cara a Bethesda parece que tá ali desde Morrowind e Oblivion na mesma né a expressão facial cara lembra muito Oblivion cara não tem como aquela expressão facial bem crua assim os personagens parece que nem pisca direito em algo que a Bethesda não evoluiu também neste game ela continua mantendo essa mesma linha eu acharia que seria interessante pelo menos eu sei que é muito NPC muito personagem pelo menos nos personagens principais como mostra aquela eu esqueci o nome daquela moça ali que tem o cabelo loiro no ombro personagens mais principais ali né dos grupos e tal que eles tivessem uma expressão facial um pouco mais trabalhada e a princípio é tudo muito parecido então esse é um ponto que eu achei bem negativo vendo esse trailer as expressões facial realmente não evoluírem em nada e é a Bethesda de sempre nesse ponto negativo dela que são as expressões facial nos seus jogos então eles continuam feinhos do mesmo jeito conclusão em geral o Starfield parece ser um jogo muito promissor né só precisamos ver essa questão de se tornar um jogo mais massivo e não muito espaçado que possa se tornar talvez enjoativo dependendo eu acho que esse é o grande X da questão da Bethesda em querer tornar esse jogo tão massivo assim em questão de número e talvez não em qualidade então eu acho que esse é o ponto que vai ficar mais atento e eu acho que vai ser o ponto crucial que vai determinar se esse jogo vai ser brabo 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 ou se ele vai ser um jogo legal eu acho que é muito difícil esse jogo ser ruim do meu ponto de vista tá visto que é algo que a Bethesda já sabe fazer na questão estrutural né de personagens história ali né enfim então é isso aqui minha opinião mais ou menos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau e tchau